É isso aí galera, estamos aqui no Societ Barretão, mais um torneio aqui, o primeiro torneio da categoria mágica aqui do Societ Barretão, estamos aqui com o veterano Erivan Pinheiro que vai falar pra gente, Erivan, batendo uma bolinha aí com a galera dos veteranos, serve de alimento para o corpo, o que falar dessa partida, vocês chegaram na final Erivan, estão de parabéns, né? Primeiramente, boa tarde ali, eu quero lhe parabenizar pelo esportista que você é, pelo seu programa, é dizer que isso é muito importante, né? O esporte da Pedra Branca, resgatar os quarentão, né? Hoje aqui a gente viu um jogo sadia, pessoas que vieram pra brincar mesmo, a gente chegamos na final, mas o time foi bem superior ao nosso, também a gente lá do sítio, né? Lá do sítio Pará, pessoas que a gente tem muito carinho, e eu vim aqui pra me divertir, pra brincar, e isso é um avanço muito grande, é pro esporte de Pedra Branca, só tem mesmo a parabenizar a todos que organizaram esse torneio. Erivan, e o golzinho lá, pai? Dedicar quem? Aquele golzinho de cabeça ali foi bonito, viu? A comunidade do Pará, a todos, né? E a vocês que estão assistindo. Obrigado, viu?